Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo! Bom pessoal, o apelo de um hotdog financeiro sueco para a proibição de toda a União Europeia da mineração de criptomoedas de prova de trabalho, o POW, conhecido principalmente como método de cunhagem do novo Bitcoin, recebeu reação de gestores de fundos relacionados a criptomoedas. A Melanio Capital, uma empresa de investimento alternativo sediada em Paris, conhecida pelo seu ETF de Bitcoin, dirigiu-se à autoridade sueca de supervisão financeira e ao apelo da agência sueca de proteção ambiental para proibir a mineração de POW em toda a Europa. A alegação de que os mineradores de Bitcoin colocam em risco a rede elétrica é completamente mal informada, observou Melanio. Relembrando que o modelo de negócio dos mineradores de Bitcoin tende a entrar em colapso quando a demanda de eletricidade aumentar, visto que também aumentaria os preços da energia. A declaração aponta para as autoridades que optaram por dar boas-vindas aos mineradores, ao invés de baní-los, como no Texas. Acrescentando que os mineradores de Bitcoin são complementares para a geração de energia renovável, pois capturam energia desperdiçada e fornecem uma base para um recurso volátil, como o vento ou energia hidroelétrica. Devido a sua natureza descentralizada, a indústria de mineração de Bitcoin não tem lobby para defender seus interesses e negociar com governos, lembrou Melanio Capital acrescentando, A ausência de tal contrapeso político para os mineradores de Bitcoin não deve ser tomada como oportunidade para implementar medidas que tornem ilegal a indústria por falta de poderes defensivos. A pegada ambiental da mineração de Bitcoin foi uma grande conversa na Conferência das Nações Unidas sobre mudança climática. Falando em um painel, a editora-chefe do Cointelegrafo, Christina Conner, disse que é mais importante ter pessoas no espaço do blockchain que estejam prontas para pensar com uma nova mentalidade e buscar soluções. Depois de pesquisar um terço da rede global do Bitcoin, o Bitcoin Mining Council estimou que o mix de eletricidade sustentável da indústria de mineração global cresceu para 56% no segundo trimestre de 2021. Os mineradores de Bitcoin também estão procurando por outros recursos de energia e a energia nuclear não está fora de questão. Palestrantes do Bitcoin e Bayman Virtual Submit lembraram do potencial da energia nuclear para introduzir enormes quantidades de energia limpa sem carbono na rede. Bom pessoal, o que acontece é que nesse mundo existem muitas pessoas com ideias malucas e muitas dessas pessoas colocam essas ideias em pauta sem um embasamento adequado e quando isso é refutado, ninguém dá a menor atenção. A grande mídia compartilha essas notícias, mesmo que aquilo já tenha sido comprovado o contrário ou que não se tenha provas suficientes para manter aquela ideia. O que acontece em relação a essas empresas é que elas gastam muito dinheiro tentando se adequar a regras e leis para ter uma empresa considerada sustentável. Daí chega um mineradorzinho de criptomoedas, gastando uma quantidade relativamente pequena para ter um lucro absurdo, ainda mais considerando a valorização do mercado das criptomoedas, é óbvio que os caras vão ficar irritadinhos. O mercado financeiro tradicional vai segurar o máximo que pode o avanço das criptomoedas até que se sintam prontos e preparados e tenham abocanhado uma boa parte das criptomoedas. Enquanto isso não acontecer, a choradeira vai continuar.